E a busca ativa do Plano Brasil Sem Miséria já localizou mais de 400 mil famílias extremamente pobres. A repórter Cleide Lopes conheceu uma dessas famílias que vive na cidade de Planaltina de Goiás. A dona de casa, Luzia Pereira, tem 21 anos e morava em situação precária neste barraco de Madeirite, com o marido e a filha de um ano na periferia de Planaltina de Goiás, cidade a 50 quilômetros de Brasília. Por causa das fortes chuvas, o barraco começou a cair. Luzia e a família foram abrigados na casa da cunhada, onde moram outras sete pessoas. O marido, Jonas, é ajudante de pedreiro. A renda não ultrapassa 150 reais por mês. Mas neste Natal, Luzia está cheia de planos. Ela vai receber, na próxima semana, o primeiro pagamento do Bolsa Família. Ah, agora eu vou poder comprar as coisinhas para minha filha, mais roupa, calçado. Vai ser muito bom para mim, mas minha filha. Luzia é uma das beneficiárias do Bolsa Família que foi encontrada no Busca Ativa do programa Brasil Sem Miséria, lançado pelo governo há seis meses. Na cidade de Planaltina de Goiás, cerca de 6.200 pessoas já são atendidas pelo programa. Na cidade, o Busca Ativa tem ido ao encontro das pessoas que possuem renda mensal de até 70 reais por mês, consideradas em extrema pobreza. Aqui o município trabalha com essa Busca Ativa, com as famílias, dando prioridade às famílias nessa situação. Sempre que a gente conhece e fica sabendo, através dos agentes de saúde, através do CRAS, da assistência social, a gente faz o cadastro. E o Bolsa Família ajuda também a família a poder ajudar na educação, no acesso à saúde. Além de localizar em casa a família em situação de pobreza, o programa Brasil Sem Miséria também reforçou a garantia de renda com a inclusão de 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes. O beneficiário recebe 32 reais por filho de até 15 anos. Com essas medidas, o valor médio do benefício do Bolsa Família passou de 96 para 119,83 reais.